Piripi-piripi-piripi-piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi-piripi-piripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha É Gabriel Valim! Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce o salto, a gatinha perde a linha Piripi-piripi-piripi-piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi-piripi-piripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi-piripiradinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce o salto, a gatinha perde a linha Piripi-piripi-piripi-piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi-piripi-piripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi-piripi-piripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi-piripip irã se cortando, fora da casinha Piripi-piripiradinha Piripi-piripiradinha